Um grupo de jovens com treino de tênis de idade, jovens se acostumbram com que hora de bailar tem que trabalhar com três horas longas. Kevin Coleman faz o beisebol para o tênis. Eu tenho uma comissão de tênis, mas hoje eu tenho uma comissão de beisebol aqui. Eu tenho uma comissão de tênis e não é uma comissão de bom. Um ano passado, mas não. Você tem uma comissão de caminhos, você está tendo um treino muito mais rápido e que horas você tem lá? Eu tenho quatro horas para sete horas. Quatro horas para seis horas eu tenho trinta anos a mês, de respeito a mental e condições. Como você se acostumou com três horas, antes de visitar uma hora, uma hora, como você se acostumou com ele? Primeiro semana eu estava cansado, quase que a flor e boa, agora eu comecei a acostumbrar a minha mamãe e eu com ele. Você tem Johnny como coach, você tem outro, Javier também. Você tem um especial? Não, mas tanto nós temos Johnny como Javier. Sim. E isso é positivo? Sim, sim, sim. Isso é muito bom. Sim, sim. Isso é muito bom. Sim, sim. Você está ajudando? Você tem três horas, você tem ajuda? Sim, sim. Isso é muito bom. Meu primeiro coach é Jorge Sánchez, que eu estou treinando com ele. E depois eu passei aqui? Sim, depois eu passei com Johnny, na Raldinha também. Depois eu passei aqui, Javier com Johnny. Sim, sim. Sim, sim. Como você tem uma máquina de três horas e três viajar para cima? Eu estou cansado, mas eu estou cansado. Sim, sim. Você está mirando e adiando? Sim. 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 Este é muito bom. Não estou cansado? Eu estou cansado, mas eu vou ficar com a minha casa também. Sim. E o mental mesmo? Quanto é? O mental mesmo? Eu estou cansado. Eu sou do momento. Eu estou cansado de jargon, mas eu estou cansado. Eu estou cansado de jargon. Você não está ajudando a você? Sim. Nós estamos no meio do mental mesmo. Você está cansado? Sim, é um negócio bom para ajudar você ao meu time? Sim. Eu estou cansado de jargon. Você está cansado de jargon. Você está cansado de jargon. Sim, sim. Mas você vai fazer o tênis? Você vai fazer o deporte? Sim, sim. Eu tenho cinco anos, estou jogando tênis. Eu comecei com oito anos. Oito anos? Sim. Bom instrução, quem vai fazer o tênis? Eu comecei com o Leonel, mas eu estava na Tampa. Daí eu comecei com o Kinnanã, e eu vou me dar com o Javier Kinnanã. Com o Javier com o Jani, não? Sim. E você vai fazer o cambio? Sim, eu estou jogando melhor. Me dá mais controle. Cansanço, sim? Tres horas de tênis? Não, sim. Você vai se acostumar com ele? Sim, eu vou se acostumar com o carro. Ou é parte mental? Conta o que é isso aí? Bem, isso aí está... Eu não estou jogando o lance, mas não estou jogando roupa ainda. Mas você não tem problema? Eu estou jogando com rabia, roupa de fogo, mas você vai ficar tranquilo? Eu estou jogando tranquilo, mas eu estou jogando mais tranquilo possível. Você está jogando com o jogo? Sim, eu estou jogando. Eu estou jogando mais. Eu estou jogando mais. Eu estou jogando mais. Eu estou jogando mais. Eu estou jogando mais, eu estou jogando mais. Eu estou jogando mais de forma legítima. Eu estou jogando mais de forma consistência, eu estou jogando mais de condição. É uma primeira vez que eu estou jogando de três horas. Agora eu estou jogando de três horas, eu estou jogando de três horas agora. Um abraço.